Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Menina, se quer ir vamos Não te ponha a imaginar Quem imagina cria medo Quem tem medo não vai lá Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Esta casa não tem nome Eu vou botar o nome nela Ela é o pé da rosa E rosa é quem está nela Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Menina, se quer ir vamos Eu te vou passar no rio Na garupa do meu lado Não cada o meu rosê Eu vi sua luz Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão azul É um balão que vai Amanhã eu vou embora Como já disse que vou Nos braços de quem me adora Eu moro e não sinto a dor Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão que vai Eu vi sua luz É um balão azul Eu vi sua luz É um balão azul É um balão que vai Eu vi sua luz Eu vi sua luz